Tá, então, como sempre, né, eu vou dar aqui o início, né, da nossa atividade, né, que é o ciclo de palestras de computação e ética na sociedade contemporânea, que é feito em parceria com a disciplina de computador, computador ética e sociedade, e nós temos, né, hoje um prazer enorme de estar recebendo aqui Caio Almeida e João Guilherme, que a professora Frida faz as apresentações deles, né, para falar de um tema que interessa a todos nós, né, fake news e dados pessoais, o papel das redes sociais, governos e cidadãos, né, então, não vou me alongar para a gente poder ter tempo bastante para que os meninos possam falar nisso, sobre esse tema, tá, espero que todos aproveitem e participem para que possa ser um diálogo frutífero para todos nós. Sim, com certeza, professora. Quantos alunos tem na sala, vocês sabem? Eu gostaria de saber. Bom, se vocês tiverem uma resposta, vocês me dizem. 36. Então, 36, nossa, e o quê? 15% da turma? Enfim, vamos esperar que cheguem mais, mas vamos começando logo, tá bom? Bem, pessoal, nós convidamos dois especialistas, né, nesses temas tão importantes hoje para a gente, sobre fake news, né, e um deles é nosso ex-aluno do curso de graduação em ciência da computação, que é o Caio Almeida, que já tem trabalhado conosco já há bastante tempo e colaborado muito com o ciclo de palestras e é especialista em desenvolvimento de software, né, e principalmente de software livre, né, Caio? Software, software social, né, e usando tecnologias livres sempre, né? A João Guilherme, também é pesquisador do Instituto INTD, né? E CTDD, que é Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, ou seja, pesquisando processos e desenvolvimento, desenvolvendo softwares para que a nossa democracia possa ser bastante abrangente e para todos, não é? Aproveitando as tecnologias, vocês têm a palavra. Quem quiser falar primeiro, se apresente. Muito agradecida por toda essa colaboração de vocês, hein? Obrigado, professora. Já adiantei mal. Não, pode começar, João, a gente geralmente começa pelo meu grupo, mais externo. Obrigado, João. Se apropriando da internet, seja para a transparência, para a participação, ou no meu caso, para monitoramento, combate a compreensão de desinformação e temas similares. E, nesse sentido, eu acho que a gente vai levar isso para um modelo bem conversado, assim, eu combinei com o Caio, a gente já conversou em outros lugares, eu acho que o melhor é esse, é uma coisa mais solta, menos travada. Inclusive, se tiver algum jeito de coletar perguntas que foram feitas ao longo da discussão, elas são super bem-vindas, questões para a gente poder guiar na melhor discussão. Mas, falando de desinformação, eu sempre gosto de, primeiro, retomar um pouco a origem dessas discussões. A discussão sobre o uso estratégico de informações falsas, visão da mudança de comportamento de um nicho específico, ele é muito antigo, ele é muito anterior à internet. A gente pega lá na Segunda Guerra, você já tinha esse tipo de coisa, e depois vem a chamada de campanha de desinformação. Mas, como essas campanhas dependem muito da identificação dos nichos que são mais propensos a mudar de comportamento, mais propensos a acreditar nas informações falsas, esse tipo de estratégia ganha muito com a perfilização. Então, quando você tem um grupo de plataformas que funciona à base de segmentação e à base de perfilização, isso casa perfeitamente com o que as pessoas que atuavam nessa frente precisavam para levar isso adiante. Mas, ao mesmo tempo, isso não se resume às plataformas. É muito comum as pessoas acharem que isso tudo se resume às plataformas. Obviamente, como elas oferecem micro-target de segmentação, boa parte dos problemas está diretamente relacionado com elas. Mas, se a gente for pensar no WhatsApp, que foi um problema grande aqui no Brasil, que eu ajudei bastante a analisar em 2019, ele não tem um algoritmo de micro-segmentação. Então, essa micro-segmentação foi feita fora do WhatsApp. A questão é, alguns grupos tiveram acesso a dados pessoais, tanto de número de celular, quanto de preferência política e outros tipos de preferência, a ponto de poder fazer uma micro-segmentação para a campanha automatizada, pelo menos termos de uso do WhatsApp. Nesse sentido, o que junta esses debates, a discussão internacional de casos como a Cambridge Analytica, esses outros que tiveram muita repercussão aqui, e os casos locais do WhatsApp, e em alguns outros tipos de fusão de campanha de desinformação, é justamente a falta de proteção aos dados pessoais que estão no cerne dessa segmentação e no cerne desse tipo de campanha. Muitas vezes, esse debate, ele não é feito. Por isso que a gente acha importante fazer essa ponte aqui. Sempre que eu estou em um ambiente desses, a Vi, a Débora, agora ali, sempre que eu estou em um ambiente desses, eu sempre gosto de perguntar quantas pessoas acompanharam a discussão sobre a LGTB? Assim, acompanharam de modo emotivo. Porque sempre que sai um filme como o Dilema das Redes, tem uma comoção enorme das pessoas que veem o filme, o que está acontecendo, o Vale do Silício e tal. Mas quando a gente discutiu no Brasil uma lei que versava sobre os relatórios que essas empresas precisam fazer para dar transparência aos efeitos colaterais dos algoritmos, a responsividade ao modo como elas tratam dados pessoais, os oficiais de produção de dados que teriam, obrigatoriamente, ter um diálogo com a Autoridade Nacional de Produção de Dados para lidar com esse tipo de questão, esse debate foi totalmente escanteado. Muito pouca gente participou. Exatamente porque as pessoas não percebem uma conexão entre essas duas frentes que só caminham juntas. E aí, antes de continuar, eu falo muito, eu abro também para o Caio, para isso poder ser de fato uma conversa, e não dois monólogos individuais. Valeu, João. Parece que a gente perdeu... Ah, não, só desligaram o vídeo, né? Mas acho que ainda estão aqui com a gente, as professoras. Bom, obrigado também pelo convite, é sempre bom participar desse ciclo de palestras de CompuSoc. Eu não lembro da primeira vez que eu participei, mas acho que já tem muitos anos. e é sempre bom estar de volta aqui. Nós estamos aqui, tá? Só desligamos para diminuir o trânsito na rede. Ah, tá, tudo bem. São as frases mais faladas de 2020. Seu microfone está desligado, vocês podem ver minha tela. Está aí ainda. Isso. Isso faz o que a gente mais fala. Então, obrigado pelo convite. Primeira vez nesse formato remoto. Como a professora falou, eu fiz o meu bacharelado e o meu mestrado na UFBA, em Computação. E desde 2011, eu trabalho no desenvolvimento de tecnologia para combate à desinformação. Atualmente, eu estou como diretor de software de uma organização dos Estados Unidos, que é o Mida, que trabalha desenvolvendo tecnologia, software livre nessa área. de combate à desinformação. E como o João falou, não é algo novo. Então, é meio interessante que aqui, no Ocidente, é uma temática que ganhou um pouco mais de destaque a partir de 2016, nas eleições americanas. Depois, o escândalo da Cambridge Analytica estourou. Foi quando esse debate se tornou mais popular, digamos assim, e o termo fake news até se banalizou, podemos dizer que se banalizou, e passou a ser utilizado com desculpa para várias coisas. Mas é uma questão que já vinha, como o João falou, desde a Segunda Guerra. Quando eu comecei a trabalhar com isso especificamente, foi em 2011, 2012, durante o contexto da Primavera Árabe, em que o uso das redes sociais era muito forte, principalmente o Twitter. Então, mídias sociais e conteúdo cidadão e jornalismo independente eram armas que esses países podiam usar durante essas revoltas para poder fugir um pouco desse controle forte dos meios de mídia tradicionais que existiam por parte desses governos totalitários e também por parte das grandes corporações. Então, foi nesse contexto que a gente começou a desenvolver a tecnologia que permitisse a esses organismos independentes fazendo o trabalho de verificação de informações e poderem informar a população por uma via independente que estivesse fora dos algoritmos que não... dos algoritmos das grandes redes que não iriam dar a devida relevância a esse conteúdo e também as outras informações circuladas nos meios de comunicação tradicionais que eram fortemente controladas pelo governo. Então, assim, a gente trabalhou nesse contexto de 2011 a 2016 completamente em outra parte do mundo e isso ainda não tinha chegado no Ocidente, né? Se tornou mais forte nas eleições americanas de 2016 e também na discussão do Brexit na Europa. E aqui no Brasil se tornou mais forte também nas eleições de 2018, né? Mas é interessante que já tinha trabalhos sendo feitos desde as eleições anteriores, né? Tem o trabalho da AGV que eles fizeram essa análise que desde as eleições de 2016 já existia o uso de tecnologia para desinformação durante eleições, né? E todos os candidatos... Isso até virou matéria no Fantástico anos depois, né? E é interessante que em 2014 ninguém falava sobre isso. Embora em 2018 tivesse sido bastante forte. Mas em 2014 já existia, né? Também no Twitter muito forte e depois estudos mostraram que eram utilizados bots geralmente esses bots tinham nomes russos e fotos de perfil que você buscava no Google e achava. Então, assim, teria sido até tecnicamente fácil identificar naquele momento, né? As técnicas ainda não eram tão rebuscadas como estão se tornando hoje em dia e acho que isso é algo que a gente vai tratar bastante aqui nessa conversa querendo responder em cursos de computação. Então, nós temos as ferramentas também para fazer o combate, né? Estar se utilizando tecnologia para criar e espalhar desinformação. Então, nós também podemos e devemos utilizar tecnologia como uma forma de combater. então é importante a gente entender como está sendo feito e aí a gente vai falar disso aqui também, né? Nas leisas de 2018 isso tornou isso tomou uma proporção maior e até quem assistiu é o chato também desse negócio virtual que a gente não consegue perguntar quem já fez tal coisa e vai montar a mão. Mas imagino que muitas pessoas tenham assistido o Dilema das Redes eu acho que é algo que a gente também vai discutir aqui. E o caso das eleições do Brasil ganham alguns segundos valiosos no documentário é citado como um dos exemplos de uma campanha eleitoral impulsionada por esse tipo de estratégia. Eu sei que o João trabalhou em estudos nessas eleições não sei se você chegou a trabalhar com alguma coisa já nas eleições de 2014, João. Sim. Na verdade eu analisei exatamente o Bolsonaro a campanha dele para o deputado federal em 2014 e como ele usou uma rede de páginas policiais no Facebook antes disso eu já tinha analisado o Bolsonaro não focado nele mas ele ele entrou na análise porque a gente pegou como uma rede de grupos evangélicos no Twitter espalhava informações falsas sobre pit gay para tentar barrar a PL 122 no Congresso. Eu não sei quem está acompanhando aquele retrato narrado um podcast novo da Piauí com o Paulo Escarpim e o pessoal do Foro Teresino mas eu cheguei a falar exatamente sobre isso e depois sobre eleição. Um ponto interessante de retomar isso é que pelo menos assim a gente analisa comunicação política já internet política de longa data e a gente percebe que essas práticas no legislativo elas eram muito fortes eram práticas de bancadas a bancada evangélica a bancada da bala particularmente elas usam muito isso quantidade de informação falsa para incentivar a redução da maioridade penal para se opor à criminalização da homofobia eram muito comuns e são muito parecidas com as que vieram depois mas isso era compreensível porque o candidato no legislativo ele não precisa de 50% mais um dos eleitores ele precisa do nicho dele então se o nicho definendo pena de morte for o suficiente para ele aquilo está bom a grande mudança foi ter um cenário eleitoral polarizado com índices de rejeição altos a ponto desse tipo de estratégia sempre foi forma legislativa poder ter uma função numa campanha presidencial numa disputa para o executivo mas uma coisa importante também a gente devolver para o Caio não era para eu ter saído falando eu estava passando a bola para você é perceber que tanto a experimentação desses atores com as tecnologias quanto as estratégias que eles usam para difundir informação falsa tem um lastro de 10 anos pelo menos se a gente for considerar essas campanhas do Twitter então não é como se pessoas que nunca fizeram isso antes ou nunca viram esse tipo de coisa tivessem recebido pela primeira vez uma informação dessa prontamente acreditado e levar aquilo adiante e alterar o próprio voto que é uma coisa que não é fácil se alterar com base nisso na verdade isso é muito mais complexo você tem uma historicidade a formação de grupos a formação de comunidades online offline campanhas políticas faz com que seja muito difícil você chegar hoje para a escola isso é mentira os últimos 10 anos da sua vida são mentiras porque tem um pesquisador aqui falando isso eu sou muito mais propenso a acreditar em alguém falando esse cara que está falando que é mentira agora só está falando isso por causa da eleição na verdade a universidade está aqui por outro lado o outro grupo que não é tão suscetível a esse tipo de coisa mas que parece ser igualmente pouco familiar com o funcionamento dessas plataformas e com os mecanismos de combate que a gente comenta que o Caio desenvolve também são justamente os parlamentares deveriam estar cuidando disso deveriam ter marcado mais presença na LGTB e não é uma questão só deles muitas vezes se propõe respostas simplistas a essas questões sem perceber os efeitos colaterais que essas respostas podem ter e aqui na apresentação acabei não falando mas eu participei do ciclo de debates da Câmara tanto da Frente Parlamentar Digital quanto da Câmara mesmo nessa última pele das fake news além de participar de outros debates com gabinete específico sempre trazendo dentro da perspectiva do INCT esse know-how mais específico sem apoiar que o INCT não faz advogos mas sempre trazendo modos como as coisas podem ser feitas já ajudou também com isso federal com relação ao whatsapp enfim mas eu lembro quando o Jack Dorsey do Twitter falou bom agora a gente vai resolver a questão da desinformação aqui eu achei que ia vir alguma coisa interessante isso foi bem recente né assim tem alguns meses foi no começo desse ano foi ano passado ah foi eu lembro que eu estava na UFBA quando me ligaram para falar disso e eu desde janeiro infelizmente não fiz é eu acho que a gente teve uma reunião lá na UFBA e a gente chegou a comentar que isso tinha acontecido e aí o que que ele propôs ele falou olha agora qualquer política ou ischua ou seja qualquer coisa que eles definam como política não vai mais poder ser funcionado no Twitter muita gente vai ter o palmo os parlamentares aí quando me ligaram foi a revista da época quando me ligaram para perguntar sobre isso eu falei olha as milícias era a época do fogo na Amazônia o começo desse negócio estendeu até hoje as milícias digitais que tem propagado essas informações falsas não dependem de um funcionamento pago estão por fora da plataforma os principais atores difundidos isso também não dependem Bolsonaro e Salles não dependem de um funcionamento eles são beneficiados pela própria lógica do algoritmo de visibilidade da plataforma que é a quantidade de seguidores que eles têm os únicos grupos que dependem de micro segmentação paga são grupos de interesse difuso o que que é isso? são grupos cujo interesse não tem uma concentração geográfica específica e eles ficam espalhados pelo país do tamanho do continente é muito difícil você juntar eles para fazer uma ação política e o meio ambiente é justamente um dos melhores exemplos do grupo difuso então esse é um tipo de ação que tende a prejudicar muito mais os grupos de meio ambiente que estão lá na Amazônia isolados muitas dificuldades com o público do sudeste muitas vezes do que os outros atores então esse é só um exemplo de como é preciso uma discussão uma atenção maior em momentos como esse aqui além dos locais onde a gente trabalha para que esse tipo de discussão tenha uma penetração maior entre as pessoas que produzem o software entre as pessoas que fazem as coisas porque a gente tende a falar muito das grandes plataformas dos grandes mas se você pensar que as eleições acontecem a nível municipal, estadual, federal não tem um gabinete do OIT fazendo uma função falsa para isso tudo tem a gente distribuído em todas as etapas desse processo com um serviço diferente de algum modo atuando nisso e além disso a gente tem modos em que não é proposital o uso indevido eu sempre lembro uma vez que eu estava numa conversa sobre aprendizado de máquina e tal o cara falando do que ele fez um programinha que cruzava os dados de várias empresas que faziam votação imobiliária para imóveis e a partir daí aprendi os critérios dela e fazia automaticamente para ninguém mais ter que pagar só que essas empresas tem muitas vezes critérios preconceituosos com relação a imóveis perto de alguns lugares tendem a afastar alguns grupos para lugares que não tem saneamento que a gente chama de racismo ambiental isso tudo ficava cristalizado no algoritmo só que diferentemente do empresa que você tinha que falar olha o fulano só faz parecer assim, assim, assim vamos fazer alguma coisa quanto a isso o algoritmo traz uma aparência de neutralidade ah, isso aí é resultado do algoritmo que legitimava esse tipo de coisa e muito provavelmente eu, assim olha, certamente a pessoa que fez o negócio não estava com isso em mente não pensou nisso não pensou em como os modelos que ele usa para alimentar aquela base tem vieses que podem ser cristalizados pelo algoritmo e se transformar em coisas muito piores e isso não é uma coisa que só acontece nas coisas afanas acontece no cotidiano enfim, aí o Caio tem muito mais propriedade do que o Caio o cotidiano da produção desse software eu trabalho mais com monitoramento análise isso é isso é interessante a gente trazer a responsabilidade então um dos pontos que você tocou que é difícil você mudar os conceitos que as pessoas já absorveram em 10 anos você atingir essas questões que é justamente o funcionamento desses algoritmos são funcionamentos em bolha então eles foram desenvolvidos para vender anúncios basicamente isso é como essas plataformas se capitalizam então tem sempre essa ideia de prender o máximo a sua atenção então o objetivo é sempre prender a sua atenção então como é que vai prender a sua atenção provavelmente naquele conteúdo que você tem mais interesse então são algoritmos que são feitos teoricamente para identificar quais são os interesses dos usuários e aí mantê-los o mais tempo possível na plataforma tentando criar de fato uma relação de vício quanto mais tempo eles interagirem com o conteúdo maior os anúncios também estão tendo visibilidade então um dos efeitos que eu nem chamaria de efeito colateral é algo tão direto assim que eu nem chamaria de efeito colateral é de apresentar conteúdos que reforçam as crenças que a pessoa já tem isso é muito claro você acessa isso não é só para informação então nas redes sociais os conteúdos se você tem uma tendência maior ao espectro político da esquerda provavelmente você vai ver o conteúdo ligado às ideologias da esquerda vão ter uma relevância maior para você do que da direita isso a gente percebe em várias redes então se você fizer uma busca no Google os resultados são completamente diferentes pela localização geográfica pelo perfil do usuário até sugestões que o Google mostra vão ser diferentes se tiver uma busca na Amazon os produtos que serão apresentados também serão diferentes até coisas básicas tipo passagens aéreas os preços vão ser diferentes que são apresentados se tiver um perfil de que você é um consumidor de um determinado poder que a gente tiver maior provavelmente você não vai talvez não veja passagens mais baratas e a gente percebe essa diferença qualquer um pode fazer esse experimento em casa tente usar as redes ou esses sites navegando em uma janela anônima usando um proxy que faz com que o seu IP seja de outra localização provavelmente os resultados que você vai ver são completamente diferentes então aquele conteúdo que é apresentado é um conteúdo que é personalizado para você então nesse contexto como é que se apresenta fatos fatos não deveriam ter vieses não deveriam ter esses pontos distintos então isso é muito interessante que é diferente de um site como a Wikipedia por exemplo e qualquer pessoa que navegar de qualquer lugar o conteúdo que está ali é sempre o mesmo e tem suas fontes referenciadas então é um bom é um bom é um bom exemplo mas e traz essa questão sobre a responsabilidade da implementação desses algoritmos então uma das muitas formas que os executivos do Facebook se defendem ou argumentam quando são chamados a dar depoimentos como foram chamados várias vezes no Congresso americano é que eles que eles não têm controle mas assim nenhum algoritmo e a gente está aqui no curso de computação sabe bem disso nenhum algoritmo ele é autônomo completamente autônomo ele só faz o que ele foi ensinado a fazer ou o que ele foi treinado a fazer a gente ainda não chegou numa fase da inteligência artificial que a gente chama de inteligência artificial forte a gente não tem uma inteligência artificial autônoma que toma decisões por si só a gente ainda está numa época onde a maior parte dos algoritmos implementados principalmente os algoritmos de inteligência artificial incluindo esses de priorização de conteúdo eles são implementados sob a ótica de uma IA fraca onde ele só faz o que ele é ensinado a fazer então é muito é muito é muito improvável também que você tenha um algoritmo desse tipo que seja imparcial né ele sempre vai ter o viés pelo menos do programador do interesse da empresa ou do interesse de quem está pagando vídeos os anunciantes e é nesse contexto que a gente muito recentemente assim que eu tenho notado isso pelo menos que a gente tem tido mais esses debates em relação a ética na implementação desses algoritmos né e aqui a gente pode abrir o leque para várias coisas não apenas priorização de conteúdo tipo de informação que é apresentada mas eu lembro eu lembro que teve uma uma discussão recente no twitter umas duas semanas em que perceberam que a forma como o twitter mostra a miniatura de uma foto é assim se você postar uma foto de corpo inteiro o que vai aparecer a miniatura que vai aparecer no feed né porque você tem que manter uma proporção de dois por um vai ser o rosto então se você tiver uma foto que tenha dois rostos um homem e uma mulher vai priorizar do homem se for um negro e um branco ele vai priorizar o branco então levantou-se também todo esse esse debate sobre como os algoritmos funcionam como eles são ensinados quais são os dados que alimentam essa base essa base de classificação então isso vale para a informação que é verificada ou não vale para os algoritmos de busca se você buscar seu agente bonita nas imagens do google provavelmente você vai ver um padrão definições de palavras se você buscar patrão e patroa no google os resultados também vão ser completamente diferentes e acabam tornando essas decisões que são tomadas pelos algoritmos muito um reflexo de quem os implementou então por isso esse debate é muito interessante e a gente chega também na questão da transparência hoje em dia a forma como essas plataformas funcionam é muito difícil você entender é muito difícil é impossível você entender hoje como funciona o algoritmo de priorização dessas redes o que são feitos com todos os dados dos usuários que são que são coletados para poder criar um modelo de priorização de conteúdo personalizado para cada para cada para cada para cada pessoa então essa é outra questão que eu acho que nesse contexto da ética da computação é interessante a transparência e como esses algoritmos funcionam e aí é um debate difícil porque existe assim é ao mesmo tempo o que também a fonte de receita dessas plataformas se eles tornarem transparentes a forma como esses algoritmos funcionam para a questão de dominação do mercado que eles têm também vão estar em risco então essa questão da transparência de como tudo isso funciona que permita auditar o que está sendo feito com as nossas informações como isso está sendo utilizado para poder priorizar o conteúdo que eu vejo e para formar essas bolhas nas redes tudo isso são questões a serem levantadas e por isso o debate como o LGTB o GDPR lá fora são muito são muito interessantes então nesse gancho eu passo para vocês e o Caio chegou num ponto muito importante que tem a ver também com essa discussão que algumas pessoas chamam de racismo algoritmo eu não uso muito essa expressão eu acho que ela tira se alguém for na minha conta bancária e subtrair um valor indevido isso não é um problema da subtração o problema da pessoa que foi lá e fez isso alguém escrever esse algoritmo você pode ter programado racismo dentro de programadores mas o algoritmo em si não vejo como ele tem essa ação e durante a pandemia teve uma questão bem interessante que foi a análise do Vision se eu não me engano utilização do Google de inteligência artificial para análise de imagens para quem não está familiarizado quando você mostrava um enfermeiro negro com aquela pistola de medição de temperatura a inteligência artificial identificava uma cena de violência se você mostrasse um branco ela tendia a identificar que era uma cena de medição de temperatura porque o banco dele era um determinado ali a maioria daquele banco define agora a maioria do conteúdo na internet a maioria das pessoas que tem acesso à internet não necessariamente são critérios de validade democrática na verdade a democracia ela lida com essa questão da maioria exatamente dando a maioria a influência e decisão mas colocando limites a direitos fundamentais que nem a maioria pode atropelar se a gente olhar para essa onda tem se apropriado muito de informações falsas com base em discurso de ordem o que eles mais pregam é a destruição das instâncias que garantem esse controle então a constituição que protege as minorias o STF resguarda a constituição eles atacam o STF eles atacam todas as instâncias de proteção que impedem a concretização do que a maioria entre a mil aspas gostaria e aí nesse sentido alguns modelos sem querer reforçam esse discurso reforçam as crenças fundamentais desses grupos e aí a relação disso com dados pessoais é mais evidente esbarra também na questão que o Caio trouxe da passagem aérea se eles verem que você está toda hora olhando o preço da passagem no ritmo X identificar que você provavelmente teve uma emergência para ter que viajar eles aumentam o preço tem modo de driblar isso mas você pode falar mas ele só está aumentando o preço tudo bem mas eu não dei para ele as informações as minhas informações para isso eu não dei para ele as minhas informações de acesso ou as minhas informações de para onde eu quero ir para ele aumentar o preço ele está pegando um dado pessoal que ele me pediu falando que ia usar para mostrar o preço da passagem e está usando para aumentar o lucro dele assim e esse é o cerne da discussão da LGPD ela passa por aí se eu sou o titular dos dados não interessa que ele esteja de posse de terceiros para efetuar o que é que seja se essa pessoa que pegou o dado usar ele para qualquer outra coisa que não seja que eu autorizei eu tenho um poder sobre isso um poder de decisão isso tenta alterar essa assimetria tanto com o lado comercial quanto com as plataformas também não adianta falar você pode sair da plataforma muitas vezes você tem redes comerciais e pessoais te impedem de sair de boa parte dessas plataformas e também a importância da gente caminhar cada vez mais para um cenário de softwares livres enfim tem toda a discussão de contabilidade meninos eu queria só aproveitar porque a Amiguerra colocou uma pergunta e aí vocês podem por favor façam pergunta e que tem a ver com o que vocês estavam falando que é ela coloca o que falar sobre a forma em que os algoritmos têm se tomado cada vez mais racistas então é o que vocês estavam debatendo e já tinha inclusive essa pergunta dela sem vocês terem visto né e aí só reforçando né que teve interesse no público se vocês quiserem completar alguma coisa dessa pergunta e aproveitando a de Ian Ramos que colocou vocês poderiam após essa conversa nos enviar fontes de informação confiáveis sobre esse assunto né então e aí eu já coloco que vocês podem estar acompanhando também as perguntas tá aqui no pela sala no perguntas que o pessoal que está assistindo na transmissão né eles enviam e a gente vê por aqui ah eu cliquei agora aqui no no isso é isso pessoal não aparece bem para mim aqui as perguntas se alguém puder avisar quando tem as perguntas tá então Caio fica cuidando das perguntas pronto é isso pessoal nesse momento assim acho que vocês já podem mais enviar perguntas para ir direcionando a nossa discussão porque como vocês devem ter percebido é um assunto muito amplo e que tem vários vários ramos que a gente pode seguir se a gente fizer se a gente fizesse esse mesmo tema toda semana cada dia a gente vai conseguir discutir de forma diferente porque todo dia tem uma novidade então bom particularmente eu não eu não diria que os algoritmos têm se tornado cada vez mais racistas eu acho que é isso está se tornando mais visível e mais e e está se chamando mais atenção e o assunto está mais em pauta eu acho que isso já é algo que já vem de muito tempo assim a área de IA de classificação não é nova e sempre se baseou em conjunto conjunto de de em outros conjuntos de de dados né então esse conjunto de dados que alimenta os modelos de treinamento são enviesados sempre vai ter o viés do programador isso é isso é isso é meio difícil de evitar porque já é a carga cultural que a pessoa carrega de toda trajetória que traz né e tem a ver também com a cultura dessas empresas e com os interesses então eu não diria que estão que tem ficado mais eu acho que está ficando mais visível o problema e agora que está começando a ter mais esse debate em torno de da ética e até mesmo da regulação né e também e também uma questão de escala né então são são esses algoritmos estão se tornando mais parte do dia a dia e tem coletado cada vez mais informações e tem tido impacto cada vez maior na na vida prática pessoal né de nós e em questões concretas da sociedade seja seja criando criando um certo nível de fragilidade em democracias em governos criando situações de instabilidade seja afetando o resultado das eleições como a gente tem vários exemplos seja como é na Índia que ainda existe muito essa organização em vilas e o julgamento é feito por uma tribo e boatos que circulam no whatsapp levam a assassinatos né então um problema gravíssimo na Índia que a desinformação tem então por essas por essas questões é que esse assunto se tornou mais mais em pauta agora mas acho que isso é algo que já vem de muito tempo e que não era discutido antes eu concordo com o Caio é muito ele me lembra um pouco aquela ideia de pô antes a gente falava tudo não tinha problema não tinha problema pra quem falava pra quem ouvia provavelmente está aí há muito tempo e nesse sentido eu acho sim que a gente está a sociedade em geral percebendo mais isso porque está chegando a espaço de denúncia pública embora sempre tenha ocorrido e aí a gente lembra aqui no Brasil você também teve casos de linchamento pós-boato no whatsapp casos enfim eu sei de outros casos envolvendo racismo alvorímpico tem um um caso que eu acho bem interessante que era um celular que não destravava se o rosto da pessoa não sei se vocês viram se a pessoa branca colocasse que destravava se a pessoa nele colocasse que destravava e eles viram que toda a etapa de desenvolvimento teste implementação foi feita por pessoas brancas que em nenhum momento se pensa que existem no mundo pessoas que não são brancas então é por isso novamente o que eu falei antes é por isso que esse tipo de discussão tem que chegar na etapa das pessoas que desenvolvem isso desenvolve essas coisas que é um tipo de atenção que não é só proposital e não está só no final do processo está na origem na seleção dos modelos na seleção dos testes nas coisas que você leva em consideração quando está fazendo algo desse tipo e obviamente que isso passa pela diversidade de pessoas nesses ambientes se tivesse mais programadores negros nos ambientes que desenvolveram o celular certamente em alguma etapa de teste isso teria se levado em consideração então isso mostra para a gente como novamente o desenvolvimento de algoritmos e softwares muitas vezes pode cristalizar relações assimétricas e não só de questão de cor não gênero e várias outras sem que isso seja colocado em questão e no momento que isso vira um software ou um algoritmo para a maior parte da sociedade isso sai da esfera política de contestação passa a ser o resultado de um algoritmo resultado de quer que seja algumas iniciativas interessantes nesse sentido que eu vi o Google tem aquele app pro Googlers e o Black Ads Academy não sei se você já viu oferecem cursos gratuitos sobre Google Ads para empreendedores negros para aumentar a proporção desses empreendedores em mais empresas específicas e tentar balancear isso que eu acabei de falar aqui obviamente não é tão simples tem que ter muita discussão mas nesse sentido específico acho que o caminho da ação é esse ele não é um caminho só que envolve só a programação em si e as intenções do programador ele é uma discussão que envolve também a cristalização de questões estruturais da sociedade racismo é questão estrutural assim como questões de gênero que pegam esses softs na etapa de escrita na etapa de teste em todas as etapas pelas quais ele tem que passar até ser implementado socialmente e aí perguntaram sobre fontes confiáveis sobre esse tema específico eu recomendaria dar uma olhada no que o Tarcísio Silva gosta ele tem um site inteiro sobre racismo algoritmo ele fez o doutorado um pouco nessa discussão pode ser interessante para discutir novamente não que você vai pegar tudo que está ali mas eu acho que é uma perspectiva bem interessante a ser trazida e a ser colocada qual era a outra pergunta mesmo que era sobre racismo algoritmo foram essas duas por enquanto ah isso surgiu outra da ainda agora o que vocês acham sobre a forma em que a LGPD fará uso também da honestidade da empresa quando o usuário solicite a exclusão dos seus dados no caso o uso da boa-fé olha como a NPD não está totalmente fechada só para explicar também talvez para quem não esteja compreendo você tem a lei geral de produção de dados mas boa parte das controvérsias de questões que não estejam claras elas são discutidas no conselho da autoridade nacional de produção de dados que traça inclusive a política nacional de produção de dados o que a gente teve nesse sentido a Dilma antes do impeachment lançou a LGPD ela tinha que ser promulgada mas o governo já deu aquele ok quando chegou o governo Temer ele vetou a autoridade nacional então ele inviabilizou a LGPD praticamente ela toda gira em torno da autoridade nacional e aí você teve esse empurro com a barriga até o Bolsonaro e acabou que a autoridade nacional ao invés de ser independente foi trazida para dentro do executivo depois do veto do Temer e aí tem N questões já tem três militares dentro da autoridade nacional tem sete questões sendo colocadas e eu vejo assim as instâncias de apelação se você acha que a empresa teve ou não boa fé isso ainda pode ser revisto daqui a dois anos eles vão rever alguns desses pontos as instâncias de apelação discussão e de fato implementação disso não estão dadas na lei elas vão ser dadas a partir da implementação e boa parte disso depende da da autoridade nacional produção de dados então o que eu acho é isso a proporção à medida em que os representantes dessas empresas estiverem em massa na autoridade nacional vai dizer um pouco para a gente sobre como a autoridade deve se posicionar frente a essas empresas ou não é e ainda assim a do Brasil também ainda não é tão completa meio que um subconjunto das leis que foram aprovadas na Europa e na Califórnia então ainda imagino também que seja algo que ainda vai crescer depois que que for aplicado aqui na na realidade brasileira tem um ponto também que é muito específico muito interessante porque o Brasil demora tanto a ter um LGBT a gente tem um presidente da Câmara o Rodrigo Maia que antes já era bastante influente e que é muito próximo ao setor bancário que queria aprovar o cadastro positivo que queria aprovar uma série de pautas que poderiam ser afetadas negativamente pela LGPD então você teve um processo muito forte de negociação para a LGPD sair e nesse processo por mais que ela tenha saído e tenha várias conquistas ali dentro considerando o cenário em que ela foi discutida os bancos tiveram um papel muito importante que o cadastro positivo saiu depois disso então muitas coisas não foram abordadas ali muitas coisas foram inseridas esse lance da Boa Fé muitas chaves para tentar aliviar o lado das empresas foram inseridas por essa essa via durante a discussão não é o que os idealizadores da lei queriam nem o que eles levaram para o debate é um fruto desse do processo político que levou o mais grave talvez seja o pessoal das farmácias conseguir inserir lá algumas ressalvas para tratar do pessoal enfim obviamente tratam para disponibilizar o serviço deles mas alguns pontos podem ser problemáticos muita transparência foram inseridos em uma parte específica da LGPD então quando a gente olha para a lei a gente tem que considerar isso também ela não é fruto só da idealização e do que estava na cabeça de quem colocou aquela pauta ela é fruto também do processo político muito complicado e que ter passado a LGPD é um negócio impressionante acho que ela passou do jeito que estava antes disso o Brasil já tinha uma iniciativa também que era aquela unidade especial de proteção de dados e inteligência artificial que se não me engano é parte de um ministério público do UDF que foi uma uma iniciativa dedicada exclusivamente à proteção de dados pessoais e privacidade teve até alguns casos em que esse órgão instaurou ações contra a Uber e a NetSource em casos de vazamento de dados mesmo antes de a gente já ter a lei em vigor e a gente fala muito do Facebook essas plataformas os lugares que não tem proteção de dados apropriadas você tem caso de drone fazendo reconhecimento facial das pessoas que passam na rua depois pode fazer traçar os contatos o nível de coisas absurdas você pode fazer isso é múltiplo é muitas vezes pior do que do Facebook mas isso só vem para a discussão quando a gente trata a proteção de dados se a gente tiver um espaço público e você estava andando o Marcos viu na internet você já teve algumas coisas nesse sentido tentar trazer a discussão de proteção de dados mas muito tímido é muito tímido era mais em relação a guarda dos logs por tanto tempo para que fosse para que fosse se fosse necessário investigar depois algum tipo de eu tenho a impressão que tinha um foco muito voltado na investigação criminal durante as discussões do Marcos sim e também você tem uma dimensão política dos quais grupos participam no quadro de debate se você for ver quem participou da discussão da lei de transparência lei de acesso a informação aliás são grupos totalmente diferentes que participaram da lei de produção de dados inclusive deu briga depois porque a galera da acesso a informação achou que poderia ser prejudicada se os dados fossem sintegidos muitas vezes essa dimensão de quais grupos estão ou não vai afetar essencialmente o que está ali na lei ou o que não está enfim a gente vai partir para outra discussão que eu posso fazer também mas acho que não o foco aqui desse encontro acho que a gente vai ter focado especificamente nisso aí mas isso é interessante também que a gente está discutindo lei de produção de dados agora depois de anos em que a gente já tem internet vários sistemas coletando informação ao mesmo tempo em que a gente tem cada dia mais informação sendo coletada e a gente ainda nem chegou nesse a gente ainda está discutindo o básico ou seja a legislação está sempre passos atrás da realidade da tecnologia então hoje a gente já tem tecnologias que são muito mais acessíveis e popularizadas para todo mundo como por exemplo esses relógios inteligentes não quero falar da marca mas que coletam todo tipo de informação 24 horas sobre o seu corpo batimento cardíaco e a partir disso dá para derivar várias informações sobre os olhos então imagine o valor dessa informação para empresas de plano de saúde que já são conhecidas por ter um lobby forte dentro do congresso dentro da política em geral é uma das bancadas como você estava citando aquelas bancadas e agora a gente também está se tornando mais uma realidade no Brasil acho que lá fora já é mais forte que são esses dispositivos de comando por voz que vão tomar ações com base no que você falar mas para isso implica que ele está ali escutando a todo momento tudo que acontece na sua casa e aí foi uma discussão também que aconteceu nos Estados Unidos quando descobriu que a Apple se não me engano foi a Apple existia um time de funcionários humanos que ficavam de fato analisando toda a informação de áudio que era capturada pelos dispositivos e aí existia essa justificativa de que isso era feito para poder ajustar a acuraça do algoritmo para verificar se eles colocavam humanos para escutar para poder comparar se o que o algoritmo entendia era de fato que estava sendo falado mas isso implicava que muito áudio era capturado escutado por pessoas sem que o usuário estivesse de fato ciente de que aquilo estava acontecendo e há anos atrás eu acho que em 2008 eu lembro de ter tido uma discussão que a Apple os iPhones rastreavam as informações de localização mesmo que você desligasse a opção de rastrear então isso já são já são já são questões que acontecem há muito tempo e muitas vezes os usuários não estão não estão conscientes por isso que trazer esse debate é tão importante então eu imagino que essa questão agora de principalmente de assistentes de voz leva a discussão de dados de pessoas também a outro nível ou seja está cada vez mais presente muita gente comprou na promoção da Amazon semana passada o dispositivo deles na promoção vai ter mais dados coletados sobre sobre essas pessoas e a questão de vídeo também hoje a gente tem nossa face capturada em vários lugares que se vai e com medição de temperatura também temperatura corporal e o que está sendo feito com essas informações então tudo isso é muito são questões que estão se tornando mais frequentes no dia a dia com mais e mais dados sendo coletados e a gente ainda está num grau de discussão e de regulamentação ainda bem bem básico mas isso vai ter que ainda avançar avançar muito tem um caso clássico de produção de dados que era uma boneca que reagia ao que a criança falava e aí para melhorar o software de tempo em tempo ela mandava para algum lugar vários dados de áudio então se eu trazia a boneca para a sua casa eu queria ficar falando com a mulher ela levava várias coisas da sua casa e mandava é uma coisa totalmente absurda mas que passa por isso passa pela falta de proteção e seriedade em dados porque eu acho que são questões que são éticas na base você sabe ter uma lei mas que a lei vem vem tentar regular e que certamente tem um efeito sobre vários outros pontos nocivos não é só antiético não é só um que é antiético porque alimenta eu lembro que hoje em dia você chega na farmácia a pessoa pede seu CPF você dá o CPF ela fala você tem um plano de saúde tal ele tem desconto para esse produto pô, então a pessoa tem um banco de dados onde já tem seu CPF tem seu plano de saúde se você comprar um remédio na promoção ele vai ficar atrelado ao seu CPF dentro do sistema então você pensa no valor dessa base de dados que tem que fazer o plano de saúde para qualquer coisa do tipo é é muito maior do que o desconto que você vai muito além do que o desconto que você ganhou exatamente pago o remédio inteiro e sobra e não é é melhor não falar o CPF pagar a diferença não é para isso que você está dando o dado a gente fala ah, dá o CPF para fechar a compra dá o CPF para isso se o dado fosse passado para um plano de saúde qualquer você tem que ser avisado isso é um avanço da LGTB foge um pouco a discussão sobre informação de espaço mas que é essencial para o debate como um todo para a gente entender o que está em jogo do mesmo modo como o seu CPF foi desusado para isso o seu número de celular que está em outros lugares pode ser associado ao consumo de revistas específicas e ser vendido num banco para segmentação da campanha política é a mesma coisa é a mesma coisa exatamente o Iago tem uma pergunta aqui e também obrigado a todo mundo que já mandou a pergunta a gente só fez lei responder agradecer a participação mas o Iago tem uma pergunta que traz também um pouco a discussão de volta para a parte de desinformação que é qual modelo de algoritmo vocês acham que seria o ideal para reduzir as verdades relativas e teorias da conspiração eu não sei se é uma solução algorítmica para isso passa por isso também mas eu acho que a discussão é um pouco mais ampla então quando a gente fala eu sempre gosto de trazer essas questões como exemplo eu acho que facilita quando a gente fala de teorias da conspiração essa é uma das muitas formas de de desinformação desinformação no sentido da informação manipulada ou para causar manipulação um exemplo clássico que a gente tem 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 disso são os vídeos sugeridos né do YouTube então essa é uma esse foi um caso que se tornou clássico se não me engano foi um jogador de basquete que compartilhou essa informação não sei mas ele começou não sei se é nesse caso mas ele começou a receber uma enxurrada de vídeos e em algum momento se tornou convencido sobre terraplanismo e começou a compartilhar várias coisas sobre isso depois que ele foi convencido do contrário mas volta aquela 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 ideia de que os algoritmos são feitos para tentar para é sempre bom a gente manter o foco nisso para manter a sua atenção presa o mais próximo possível e a forma de fazer isso é apresentar conteúdos que teoricamente seja do seu interesse então teoria da conspiração é apenas um deles se você já tiver algum se o seu comportamento online já de alguma forma te define como alguém que tem alguma inclinação a acreditar nesse tipo de teoria mais e mais conteúdos sobre aquele assunto vão ser apresentados e sabe-se que você vai começar a compartilhar e vai compartilhar na sua rede que provavelmente são pessoas que tem um perfil similar e aí aquele conteúdo acaba se propagando de forma orgânica então não é só o algoritmo que faz aquele papel inicial de te apresentar um conteúdo que seja teoricamente do seu interesse mas o próprio usuário tem uma tendência a se relacionar com pessoas que tem um perfil SILA então aquilo vai atingir outras pessoas justamente porque muitas vezes esse conteúdo falso, desinformativo conspiratório ele tem características que chamam a atenção e que geram um engajamento maior então nunca é só o algoritmo que mostra ou os robôs que fazem esse trabalho de criar e compartilhar esse tipo de conteúdo tem um estudo da Science que mostrou que uma informação falsa no Twitter tem 70% uma chance de ser clicado e compartilhado por uma pessoa por um usuário ou seja 70% teve um outro estudo similar do MIT que foi feito já mais recentemente e que levou em conta não só o Twitter mas outras redes que chegou num resultado similar era 80% a chance maior desse conteúdo ser compartilhado pelas próprias características que ele tem então é algo que acaba se espalhando aqui no Brasil a gente teve se espalhando as correntes de WhatsApp e quando você vê já ganha uma proporção enorme agora nos Estados Unidos a teoria da conspiração da vez é aquela do Anon que ainda não não que que Anon que a gente ainda não tem nossa versão brasileira até onde eu sei mas mas é algo que já já está tendo impacto nas eleições americanas essa essa é uma das teorias da conspiração que já está tendo impacto nas eleições americanas e que fatalmente também a gente talvez tenha uma versão uma versão brasileira desse dessa teoria também e agora em tempos de pandemia acho que a gente passou esse tempo todo discutindo e não chegou a falar especificamente da realidade atual de como a desinformação tem tido um papel forte nessa questão da pandemia a gente tem tido também essa nova realidade dessas teorias conspiratórias e desinformações que circulam e que tem impacto real na vida das pessoas e que e que tem um impacto de causar mais ou menos ou menos mortes ou de tornar a questão da pandemia mais ou menos grave e a gente tem vários vários exemplos desde todos os tipos de tratamento com todo tipo de medicação e aí quando esse tipo de teoria chega a um tomador de decisão ou a um político isso tem um impacto real muito grave na população a gente tem aquele caso do prefeito que queria usar um tratamento à base de ozônio para para a população assim como outros governos que gastaram milhões do orçamento da saúde na compra de medicações que não tinham uso comprovado e agora mais recente é por isso que eu falo que se a gente tiver essa discussão toda semana toda semana vai ter um assunto novo para a gente discutir hoje ontem começou nos últimos dias já essa discussão em relação à vacina da China então já está circulando uma quantidade enorme de teorias conspiratórias desinformação sobre a vacina da China porque está sendo algo também politizado essa questão se tornou politizada então sempre sempre também muitos casos dessas teorias às vezes surgem nos no submundo da internet nos chãos da vida nos fóruns como fez caso do que e depois vai subindo e ganhando outras redes e tendo impacto na vida real mas muitas vezes também existem interesses por trás e é algo que é fabricado e capitalizado com um objetivo final específico uma manipulação com o objetivo de se atingir algo então o assunto é bem bem amplo nesse sentido e a pandemia ela traz as duas frentes eu vou passar também para as perguntas do algoritmo mas antes a pandemia ela traz tanto questões relacionadas a desinformação a gente lançou acho que eu não cheguei a repassar para distribuir um relatório sobre desinformação em coronavírus no youtube que é bem nessa linda verificar a desinformação mas também traz questões sobre proteção então por exemplo vários países fizeram contact tracing usa as câmeras que estão na rua para fazer a identificação facial ver quem interagiu com quem para ver quem pode ter transmitido coronavírus para quem é óbvio que em termos de contenção da doença os países podem achar sensacional mas essa tecnologia esses dados vão continuar armazenados depois da pandemia vão continuar sendo potencialmente aplicados esse dia depois é o grande problema muitas vezes então como é que você vai fazer isso você vai agregar os dados você vai usar os agregados não vai o IBGE vai poder pegar os dados de telefonia para cruzar com o que eles tem todas as questões trazidas pelo combate a essa pandemia são questões que envolvem essencialmente a produção de dados porque muitas vezes a dimensão nociva ela pode ser irreversível dependendo do que você trouxer com isso por outro lado é um cenário em que novamente as informações propagam e aí a gente sempre fala muito do algoritmo tem duas questões a primeira é que a definição de verdade ela não é uma variável que o algoritmo pode alcançar João comeu pão ou João não comeu pão lexicalmente em qualquer sentido não é possível o algoritmo e isso a gente inclusive aplicou nesse relatório que eu falei que a gente pode fazer identificar vocabulários específicos então falar olha se a pessoa está usando muito esses termos aqui associados provavelmente é um terraplanista uma vez que a terraplanista é mentira provavelmente essa pessoa está mentindo as terraplanistas não só falam da terraplan mas também falam de futebol e não necessariamente estão mentindo como fala então é uma questão muito mais complexa do que parece obviamente identificando comportamento de spam você identifica potenciais viralizadores identificando mensagens padronizadas também mas se você for pegar aquela campanha perguntar Bolsonaro por que a Michelle depositou 89 na sua conta todas as pessoas milhares de pessoas notaram exatamente a mesma mensagem no período muito curto de tempo segue todos os padrões necessários e era a campanha orgânica não pessoas verificadas não atores influências do Twitter de outros lugares essa é a primeira dimensão a segunda dimensão é que o funcionamento do algoritmo não depende só do que o programador passou no primeiro momento qualquer pessoa pode se apropriar dos critérios do algoritmo para distorcer o funcionamento dele para hackear o algoritmo por exemplo se eu sei que o engajamento é muito relevante para o YouTube mostrar um vídeo seguindo os critérios de visibilidade eu posso usar por exemplo o WhatsApp para canalizar acessos e engajamentos para o YouTube para a partir daí o algoritmo do YouTube para estar aquele vídeo em determinado modo então são tipos de apropriação envolvendo campanhas envolvendo estratégias muito usadas pela direita brasileira particularmente do YouTube e não tem como ser contemplada só pelo por uma por essa instância de desenvolver algoritmos de resposta com a sua coisa do tipo passa pelo desenvolvimento de freios pelo desenvolvimento de questões pela discussão mais aprofundada desse assunto mas não tem uma solução simples a gente pode monitorar e responder isso que a gente faz atualmente monitorar e responder se você ter uma solução final para isso automatizada é algo incompatível com a natureza do problema que é a definição de verdade é o que a gente faz basicamente monitorar e combater então cai muito na questão da responsabilização das plataformas então hoje algumas delas já tem parceria com agências de checagem e aí marcam informações como verificada ou não e aí isso esses conteúdos por exemplo como acontece no Facebook as agências de checagem que tem parceria com o Facebook marcam algo como verdadeiro ou falso aquilo ganha maior ou menor relevância o conteúdo nunca chega a sair do ar no caso do Facebook é sempre uma questão de aumentar e diminuir a relevância o Twitter é um pouco mais radical e já chegou a bloquear a conta de Trump do filho de Trump de alguns da família Bolsonaro também nesse sentido por propagar desinformação então ainda é uma estratégia meio de combate e numa escala que é muito desigual cada informação que você verifica a quantidade de desinformação que circula é muito menor eu por exemplo eu acho que no Twitter se eu pegasse nos últimos meses só uma vez eu vi um post no Twitter que estava marcado como marcado como falso com base numa verificação no Facebook eu nunca eu acho que só vi uma vez também e no WhatsApp muita gente não sei se sabe também né mas o WhatsApp já tem essa funcionalidade também que uma informação suspeita aparece um link para você fazer a busca no Google sobre aquela informação eu também só vi até hoje uma mensagem no WhatsApp marcada com essa flag nem sei se alguma outra pessoa já viu para todo mundo que eu encaminhei na época nunca tinha visto também isso tem tipo um mês imagino que a quantidade de desinformação que circula no WhatsApp é muito maior só uma foi marcada então é uma resposta que é dada que ainda é uma escala muito menor do quanto a informação se propaga nessas nessas redes então eu também não vejo que seja uma solução fácil ou simplista sem que a gente atinja o cerne do sistema de uma forma de uma forma mais forte então a gente ainda vive num modelo aqui a gente está tratando de modelo de negócio e de financiamento de campanha em vários aspectos então é uma é uma luta é uma luta desigual eu acho que é similar sim a você tratar a questão do meio do meio ambiente e da industrialização e do crescimento a gente ainda vive num modelo onde é até dado esse exemplo no documentário que uma árvore derrubada vale mais que uma árvore de pé então a gente também vive num modelo da tecnologia que o seu tempo numa tela vale mais do que o seu tempo interagindo com pessoas no mundo real então é uma questão muito mais ampla então são mudanças que eu acho que são mais difíceis mais complexas que vão levar mais tempo para acontecer porque é na sociedade como um todo e até lá a gente vai continuar usando essas medidas mais de regulação de transparência de auditoria de monitoramento de educação e por isso essas questões esses debates dentro da academia em aulas é tão importante do que de fato atacar a raiz do problema porque isso vai ser muito mais difícil mesmo mecanismos como esse da agência de checagem eu lembro que a primeira versão desse TED das fake news eles falavam vai ser obrigatório contratar uma agência de checagem para falar o que é mentiro o que é verdade sim a primeira coisa que a gente falou a gente se o GAB que é uma rede extrema direita quiser contratar o jornal da cidade para ser um checador a Folha de São Paulo vai passar a ser fake news não foi então mesmo o que parece o que parece que não vai ter erro na solução pode ter alguma apropriação esse complicado é essa dimensão o que pode ser apropriado e ter um efeito colateral pior do que você estava imaginando inicialmente e aí para combater esse tipo de coisa sem passar pelo conteúdo já que eu comentei não é muito difícil você não só porque é difícil identificar o que é verdade mas é difícil treinar qualquer modelo para atuar nesse sentido posso pegar todas as fakes do meu WhatsApp todas elas estão em caixa alta tudo em caixa alta quando vem a mensagem de caixa alta é fake não necessariamente a mensagem vai ser fake não necessariamente as outras fakes também estão em caixa alta talvez não vale para erro de grafia que muitas vezes aparece como um indicador de informação falsa talvez não vale para várias outras coisas até meio problemáticas assim enfim o que a gente pode fazer então já que análise só do conteúdo não serve muitas vezes o problema de uma informação falsa não é o conteúdo em si porque alguém podia jogar aquele conteúdo e ele não acontecer nada quantidade de conteúdo falso que não viraliza é gigante o problema é que essa informação falsa viraliza e chega até grupos que eu penso a acreditar nela a gente chega de novo a questão dos dados pessoais se você tivesse dados pessoais muito bem protegidos não interessa que tivesse informação falsa e o WhatsApp a pessoa não ia conseguir segmentar essa informação a ponto de fazer ela viralizar e chegar para grupos certos tem um estudo tem um livro chamado Political Turbulence do Instituto de Internet de Oxford eu até fiz a resenha aqui para o Brasil e um dos pontos do livro é a análise de como as pessoas aderem a campanhas políticas em grupos fechados tipo o do WhatsApp um dos pontos que eles mostram é a mesma informação em grupos diferentes com composições diferentes pode viralizar rapidamente ou pode ficar totalmente esquecido dependendo da perfilização das pessoas que você coloca naquele grupo e é muito caro o envio do WhatsApp ainda só é interessante economicamente para a campanha investir no WhatsApp porque ele sabe que vai atingir um nicho que tem potencial de viralização e vai ter um retorno então se você ataca essa frente inclusive já conversei um pouco com o pessoal do WhatsApp eles fizeram algumas alterações estão tentando fazer outras para tentar lidar com esse cenário mas atualmente se um vídeo começa a viralizar muito rápido você não pode mais encaminhar com outra pessoa você encaminhar com uma pessoa só no máximo alguém foi identificado colocando um monte de gente num grupo que era um ponto-chave se eu não me engano até um artigo sobre isso foi repassado para vocês pedindo material base eu passei e a viralização do WhatsApp depende de uma série de grupos interconectados se você impede que eles renovam esses grupos automaticamente segmentem as pessoas todos esses grupos você quebra a perna desse modelo então você tem vários mecanismos que estão ligados ao comportamento à dimensão estrutural dessa rede podem ser aliados de algum modo à análise lexical análise de texto também nada impede podem ajudar você a lidar com esse cenário então não é que não tem solução a questão é que a solução não é simples é uma coisa que você vai já fiz o algoritmo aqui que vai achar isso aqui tem tido um grande debate assim a gente tem um grupo de pesquisa que tem discutido isso aqui na própria o Fibonê também análise automatizada de informação é algo muito muito difícil de ser feito e olha o que a gente está tratando aqui acho que a gente focou muito em texto texto que seria o mais fácil é que ainda é o mais fácil menos difícil ainda assim não tem um resultado muito bom os melhores algoritmos hoje tem uma acurácia de 70% ou seja na casa de 70% com base em características do texto como o João falou de forma mas mesmo assim ainda é muito difícil porque existe uma linha muito que se separa então essas abordagens automáticas para análise de texto são muito difíceis eu mesmo sou muito cético em relação a gente desenvolver algoritmos de classificação 100% automatizada de desinformação isso que a gente está falando de texto se a gente chegar em áudio por exemplo como é que você verifica um áudio a informação dita ali no áudio é verdadeira no sentido de quem está falando é quem diz estar o conteúdo é basicamente o mesmo problema do texto você pega um áudio você é capaz de fazer a transliteração você faz a classificação do texto que está sendo dito no áudio mas como é que você verifica a fonte daquele áudio isso é algo que aconteceu muito durante a greve dos caminhoneiros por exemplo muitas pessoas mandavam áudio dizendo estou aqui na BR 324 tudo parado botando fogo em pneu a pessoa podia estar gravando de casa as pessoas vão acreditar e vão espalhar análise de imagem é até um pouco mais fácil de fazer em alguns casos por exemplo agora no exemplo da pandemia muito fácil você pegar uma foto de um hospital vazio compartilhar no whatsapp e dizer que olha o governo está mentindo dizendo que a ocupação dos leitos é de 90% eu acabei de tirar essa foto aqui no hospital tal e todos os leitos estão vazios a foto pode ser uma foto que você pegou na internet de um outro hospital de uma outra data e as pessoas não vão duvidar essa questão que a gente passa também as pessoas acreditam tem uma tendência a acreditar vem a questão do viés de confirmação também então tem essa questão que é mais psicológica também que você que é um pouco mais difícil de lidar ou seja não passa apenas por verificar a informação como você faz com que aquela informação atinja quem deva atingir aquela pessoa que vai acreditar assim que não vai duvidar de um parente não vai duvidar de um amigo não vai duvidar de pessoas do grupo que faz parte então são são questões que vão além da questão tecnológica uma foto que você consegue fazer facilmente uma busca reversa e identificar se aconteceu em outro contexto ou data uma coisa que é muito fácil de verificar tudo bem mas como é que você passa essa mensagem como é que você faz com que a pessoa acredite naquilo como é que essa mensagem atinge quem já tem uma tendência maior a acreditar que não como é que você muda isso então são são questões que vão além da tecnologia então quando a gente discute assim ferramentas de análise e de verificação já tem os enormes desafios tecnológicos para identificar e para evitar a propagação os exemplos que o João citou em relação ao WhatsApp até o encaminhado não sei se você sabe mas também foi uma medida que o WhatsApp implementou para combater desinformação foi uma das primeiras e já tem mais tempo também motivado principalmente pelo que aconteceu acontecia na Índia mas vai além vai além e quando a gente fala aqui a gente está no curso de ciência na área das ciências hoje até a mensagem de ciência é difícil de você levar então existe também toda uma descrença em relação a ciência método científico que está sendo politizado também eu vi um meme há algum tempo que era engraçado nesse sentido tinha um astronauta flutuando no espaço com traje espacial outra pessoa flutuando e dizer não eu tenho todo o direito de não usar um traje espacial essa discussão que foge do foco é que nem as pessoas que refutam estudos científicos você faz um estudo enorme todas as evidências você fala não mas eu não concordo uma questão que não é questão de opinião então vai um pouco vai um pouco além essa discussão acho que as discussões elas se casam também nessa frente porque muitas vezes você vai conversar com alguém só você não confere quando chega até você não confira em três quatro fontes diferentes e aí você vai ver as quatro fontes são enfim mas por que que essa pessoa tem contato a tantas fontes diferentes de informação muitas vezes por causa do viés do próprio algoritmo vê que ela gosta daquilo alimenta ela com uma arquitetura de confirmação então você tem tanto a confirmação social quanto a arquitetura de confirmação audiovisual daquilo que faz com que ela se sinta confortável olha eu vejo jornal depois eu vou checar no youtube e todas as fontes mostram que estava errado então não é só também é uma questão de pessoas que acham que estão checando pessoas que buscam informação pessoas que acham que estão bem informadas e na verdade estão nesse ciclo estão nessa rede de canais a gente mostra um pouco isso no estudo do youtube também você tem uma rede de canais confirmando algumas perspectivas em que a pessoa é recomendada ali em círculos ela pode ficar andando ali um ano entre aqueles canais sem ter contato com a perspectiva diferente sobre sobre aquele assunto específico então você tem viés de confirmação você tem tendência psicológica mas você tem também uma infraestrutura técnica que se case e alimenta essas tendências porque elas podem ser monetizadas elas podem fazer a pessoa gastar mais tempo na plataforma mais anúncios por aí vai então são debates que caminham juntos para o meu ver 4 para as 8 alguém falou que ia roubar a tela quando estivesse perto de 8 horas eu estou na expectativa aqui ainda tem mais tem mais uma pesquisa vou ter mais uma pergunta aqui mas é isso eu também não sei como é que a gente está de tempo tá tranquilo a gente vai até 8 e 20 às 20 e 20 certo? e aí eu estou pedindo para o pessoal colocar também aqui o endereço para o formulário para registrar a presença de quem quiser ter o certificado tá bom? é certo bom o Augusto fez uma pergunta aqui que eu posso responder tem algum professor na UFBA que atua nessa área tem projetos de pesquisa e aplicado ao combate às fake news tem o grupo formas né da professora Daniela claro e o professor Marlo também que faz parte eu também contribuo com esse grupo a professora Débora também então você pode até falar com a professora Débora e ela vai te encaminhar dentro dessa desse interesse é outra pergunta aqui do rapidinho na área da comunicação também quem tiver interesse em colaboração nosso tem INCT tem parceria com a FGV e vários outros grupos para monitoramento análise combate de informações falsas a gente está inclusive na post-arefa do TSE e outras frentes dedicadas a esse assunto é uma pegada de comunicação mas assim como o Caio conversa com a gente a Débora esse pessoal conversa com a gente podem conversar também são super bem-vindos tem muita coisa então Caio vou aproveitar e fazer no sol que a gente está fazendo esse movimento do núcleo de software livre dentro do onda digital e nos aproximamos de João e da equipe de pesquisa dele o professor Wilson Gomes para que a gente possa fazer algo em conjunto então espero que em breve a gente consiga estar divulgando aí uma chamada para voluntários que estão trabalhando com esses temas a gente não vou aproveitar muito porque está tudo muito relativo nesse período de pandemia nossos desejos são muitos e a nossa realidade de conseguir alcançá-los está bastante incerta então assim mas nós temos muito interesse de aproximar nós da computação com o pessoal lá da comunicação porque eu acho que esse tema realmente nós temos que trabalhar em conjunto então assim aí a gente divulga com vocês sim eu ia fazer essa propaganda no final mas a professora Débora já fez então está feito o convite aos alunos do curso que têm interesse de fazer desenvolvimento de software nessa área e pesquisa também e ficar ligado aí porque tem muitas oportunidades de colaboração e é uma área muito interessante e multidisciplinar completamente multidisciplinar temos outra pergunta do Vitor e uma do Lucas a do Vitor é vocês falando sobre o algoritmo tratar áudio me faz pensar sobre a forma que usam memes também como multiplicadores de fake news pelo poder de compartilhamento dessas montagens imagens vídeos a efetividade no bloqueio desses memes vou deixar você responder primeiro como alguém que estuda análise de rede como esses conteúdos viralizam você tem assim mas você tem como bloquear memes de modo geral identificar padrão de viralização e atuar em cima deles mas definir qual meme tem informação falsa ou não sem passar por uma checagem já é outra conversa principalmente que meme essencialmente envolve montagens envolve mashups então só saber que teve uma alteração na imagem não te diz nada sobre a natureza daquele meme mas nesse sentido tem um grupo da Federal Fluminense chamado Museu de Memes é um grupo de pesquisa especializado em meme você pode conversar com ele e tal e é bem interessante nesse sentido os memes eles são uma ferramenta para viralização por vários motivos porque até por eles terem um tipo de salvo conduto a pessoa te manda um meme com informação falsa e fala isso é falso não é brincadeira é um meme então tem várias questões que fazem com que o meme seja até mais eficiente a meu ver do que essas fake news textuais em termos de viralização e alcance em vários outros sentidos e aí pegando o áudio a gente fez uma análise em 2018 sobre as fake news em áudio mas de fato é muito difícil qualquer tipo assim você tem coisas que são óbvias que não é aqui é a atriz tal fulano você vê que a voz não tem nada a ver mas você tem grupos especializados em imitação dentro do WhatsApp que são muito usados para inclusive para esse tipo de coisa então você tem um grupo que o pessoal joga lá eu quero o Bolsonaro cantando Racionais MCs e vai ter um dublador um cara que faz a voz do Bolsonaro que vai fazer isso vai mostrar lá então você conseguir identificar que essa voz especificamente é falsa sendo que a voz lá no WhatsApp já tem a qualidade menor e tal é uma dimensão mais complicada aí você tem que aliar com análise estrutural para ver quais áudios estão realizando mais em grupos que são propensos a pegar informações falsas para ver e aí ver se aquilo é falso ou não e a partir daí tomar uma ação mas aí de novo com base no comportamento não só com base no conteúdo o conteúdo ele não o conteúdo não te diz muito sobre viralização o ponto é esse você pode ter o melhor conteúdo do mundo se você jogar no lugar errado do jeito errado ele não vai viralizar isso nem que vai viralizar sobre essa questão dos memes também tem uma obra que eu recomendo que é o Memes to Movements que é um livro em inglês também da Anne Nina que é uma especialista na área de memes no mundo principalmente sobre a ótica de como de como memes são utilizados em protestos sociais e movimentos políticos e aí eu atraso esses casos de vários lugares do mundo é uma indicação de leitura que eu deixo também é uma das armas mais usadas para se espalhar conteúdo é muito viral e muitas pessoas apenas encaminham e não sem fazer nenhuma alteração adicional em cima disso os memes também tem essa característica de se espalhar da forma como foi recebido então nesse sentido existe a gente pelo menos lá no trabalho usa uma das técnicas de tentar não barrar obviamente mas de rastrear de tentar responder o máximo de número de usuários possíveis que encaminharam aquele tipo de conteúdo que é fazendo análise de similaridade então os memes como o João falou é algo que você tem que analisar previamente para dizer se aquele conteúdo que está sendo dito ali é verdadeiro ou não a gente consegue com aquilo casar com conteúdos similares ou idênticos na maior parte dos casos idênticos e aí automatizar nesse sentido o conteúdo que se espalha muito a gente consegue otimizar a verificação fazendo análise de similaridade com relação ao áudio que o João já falou e a gente agora tem a questão do vídeo também está tendo todo um debate em relação a deepfake que também já está começando a se popularizar mais o termo mas a gente já está vendo em outros contextos tem até vídeo do TSE tem até um vídeo do TSE que eu gravei para uma série que o TSE está montando sobre desinformação e que é utilizado para orientar o público em geral durante as eleições e fakes em vídeos é uma dessas formas então a gente tem o deepfake que são vídeos criados completamente do zero a partir de inteligência artificial geralmente de pessoas de figuras públicas porque você necessita ter uma base razoável de vídeos daquela pessoa para poder treinar o algoritmo de forma que ele consiga criar um vídeo do zero daquela pessoa agindo e falando o que você quiser tem um vídeo do Obama que é clássico que é sempre mostrado nas apresentações sobre deepfake e que é um vídeo completamente fabricado então como o João estava falando o áudio no WhatsApp tem uma qualidade mais baixa então isso já dificulta de você verificar porque você tem uma amostragem menor de dados quando você tem uma qualidade mais baixa de áudio não parece que a gente está falando que a gente tem um sample rate menor tem menos dados de fato para o vídeo a mesma coisa a gente não vai ter um vídeo com uma qualidade muito alta circulando no WhatsApp pelas limitações da própria forma então a forma que você teria de verificar que um deepfake é falso que seria nuances muito sutis do tipo a região ao redor da boca é um pouco mais embaçada porque é difícil você fazer esses movimentos de forma suave o olho ele não pisca tanto porque o piscar também é algo computacionalmente custoso de você criar e de fazer o ritmo da piscada ou seja são detalhes muito sutis que a maioria das pessoas não vai fazer essa análise do vídeo não vai desconfiar que é um fake olhando ali na tela na resolução de 340 de 240 por 320 analisando um vídeo daquele tamanho e vai olhar essas nuances antes de compartilhar então é uma ferramenta de desinformação que tem um potencial de impacto muito grande e assim são ferramentas de uma complexidade computacional maior de se criar existem certos conhecimentos de IA e tal mas existe também o shallow fake que não existe não exige nenhum conhecimento técnico avançado para fazer que é você pegar um vídeo cortar um pedaço seja um pedaço em termos de tamanho tirar um recorte temporal do vídeo e compartilhar como se fosse em outro compartilhar como se fosse de um contexto diferente então você pega uma fala tira de de contexto e divulga como se fosse em um contexto diferente a maioria das pessoas também não vai verificar ou vai se preocupar antes de espalhar e aí o conteúdo vai viralizar porque não vai ter esse bloqueio humano ele vai viralizar então essas são essas são as duas técnicas de desinformação mais comum em vídeo que eu acho que vão ser mais fortes durante esse processo eleitoral então não apenas texto e áudio mas são esses esses são grandes desafios que a gente tem porque alguns deepfakes mesmo você parando para analisar são difíceis de perceber e são falsos então a gente ainda 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 não consegue resolver problemas menos complexos como a desinformação que viraliza em formato de memes de áudio de texto e aí a gente ainda já está tendo que lidar com esses problemas que são mais complexos também que podem ter um impacto grandioso seja em eleições seja em outro contexto e aí acho que isso já responde a pergunta do Iago que seria como vocês veem a questão de deepfake e desinformação eu comecei a falar de deepfake sem ter visto a pergunta mas se o João quiser adicionar alguma coisa em cima do que eu já falei a gente tem a pergunta do Lucas também quais são os riscos de uma ferramenta que classifica o que é fake news ou não não incorremos em risco de censura também essa é uma das questões sensíveis em relação quando a gente fala de legislação para fake news a gente tem que ter muito cuidado nesse debate por isso que tem que ser um debate que envolva tem que ser um debate multissetorial porque existem nuances existem interesses então tem que se tomar muito muito cuidado também para que isso não incorra em censura e manipulação como muitas vezes a gente vê postagens do governo desqualificando veículos de imprensa então não apenas a questão da censura mas também a questão da desqualificação da própria atividade jornalística assim como acho que está havendo uma campanha de descrédito da ciência acho que também está tendo uma campanha de descrédito do jornalismo também né e os dois têm em comum a questão do método para se atingir alguma conclusão e tem-se essa essa campanha de desmoralização desses métodos e quando você tenta politizar essa questão fica muito fica muito fica muito complicado então é por essas questões sensíveis que eu particularmente não acredito em ferramentas de classificação 100% automatizadas essa é uma das questões essa questão da responsabilidade questão que eu não acredito em ferramentas de classificação 100% automatizadas sem intervenção humana eu advogo muito por um modelo human aumenta um fluxo semi-automatizado e que tenha uma conclusão humana no final é como a gente lida isso lá no media na ferramenta que a gente desenvolve para verificação de desinformação o check a gente segue essa linha a gente tenta automatizar o máximo possível o processo de análise de periodização de análise de viralização de possibilidade de ser falso ou verdadeiro de análise de similaridade com conteúdos similares que já tenham sido verificados antes mas no fim das contas a conclusão vai ser sempre de um humano e até as plataformas têm usado esse modelo de fazer parcerias com a agência de check a gente ou seja mesmo eles que tenham capacidade de fazer isso de forma em escala e de aplicar muitos recursos nisso embora sabemos que muitas vezes não tenham tanto interesse assim eu não acredito muito na questão da análise 100% automatizada justamente por essas questões sensíveis e acho que o João pode componentar principalmente na questão da legislação eu vou nessa linha também na verdade esse foi um dos pontos que eu discuti no ciclo de debate da Câmara eu defendi que fosse retirado do projeto a ideia de que as plataformas deveriam ter políticas mais ou menos automatizadas de remoção de conteúdo falso nessa linha que o Caio falou se a gente for lembrar um exemplo recente o Facebook tirou do ar quase uma página daquele sensacionalista aquela página do Muro eles tinham um grupo em que as pessoas podiam jogar links de notícias falsas para essas notícias falsas serem denunciadas e tentar ajudar a remover essas informações falsas do Facebook então o Facebook tem uma quantidade grande de links para informações falsas e o conteúdo de sensacionalista em geral é satírico e partiu dali a gente não sabe até que ponto totalmente automatizado um aviso de que é retirado a página de um dos meios mais críticos ao governo atualmente satírico mas por que isso acontece não é só por incompetência é porque se a gente for pensar que o YouTube por exemplo recebe centenas de horas de vídeo por sei lá minuto dependendo do o momento pode chegar a milhares você não é humanamente impossível você fazer a revisão de todo esse conteúdo sem algum nível de automatização no momento que existe um limite como eu já falei antes que o algoritmo pode identificar em termos de verdade ou mentira a tendência é que até protetivamente as empresas tirem do ar qualquer coisa que possa parecer mentira foi o caso sensacionalista então se eu não tenho como fazer um algoritmo que tire só o que é azul marinho do meu corpo eu mando tirar tudo que é azul que é uma garantia que eu vou ter de que o azul marinho não vai estar lá e eu não vou ser responsabilizado penalmente por uma coisa que colocaram lá dentro então você tem enfim o Caio já falou bastante isso você tem dificuldade muito grande em automatizar esse processo e ao mesmo tempo se você passar isso totalmente para agente externo você corre o risco de cair no outro exemplo que eu dei se o Gab pode escolher quem é o fact checker dele por que que me garante que ele não vai escolher um fact checker que reforce as mentiras em que o público dele prefere acreditar e passa mais tempo na plataforma caso acredite a gente está envolvendo definições muito sofisticadas para automatizar a sua tomada de decisão ou para dar para um ator externo privado selecionado pela própria plataforma o poder de dizer o que que é verdade ou não o que que vai ser retirado do ar ou não isso não quer dizer que qualquer retirada de conteúdo do ar é censura longe disso você tem uma série de conteúdos que não podem ser defendidos sob o ponto de vista da liberdade de expressão nem nos autores mais clássicos de liberdade de expressão liberações não pode um exemplo clássico é você não pode entrar no teatro e gritar que o teatro está pegando fogo que a situação que decorre disso de pessoas pisoteadas fatalmente mortas não justifica a sua liberdade de falar mentira dentro do teatro porque um dos pontos básicos da liberdade de expressão é que você responda pelo que você está falando e pelo modo como você está usando a sua liberdade então a retirada de conteúdo em vários casos ela é muito importante mas ela precisa passar por instâncias de verificação que não podem ser automatizadas e não podem ser simplesmente delegadas para um ator externo seja um jornal ou uma agência de fact-check não tem centros exemplos nesse sentido sim exatamente acho que nós não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat e se não me engano temos cinco minutos então não sei como é que as professoras querem usar esses últimos minutos para a gente considerar essas finais ou vocês também têm alguma pergunta algum comentário algo para acrescentar bom eu acho que vou até ligar aqui a câmera Frida eu acho que foi bastante elucidativo para todo mundo que estava aqui assistindo a complexidade com que a gente está lidando com essa situação e assim eu não teria nada a acrescentar não porque é deixar a reflexão e o convite para que quem é quem se interessa pelo tema e queira participar a gente precisa de muitas pessoas engajadas para vencer esse desafio e de novo nesse tema a gente ressalta a importância que eu vejo dessa disciplina de tratar com computação ética e sociedade para os cursos da área da computação cursos da área de exatas então a gente precisa cada vez mais trazer questões éticas questões da sociedade na formação dos estudantes de computação porque então o que vocês debateram aqui hoje ficou claro a necessidade da gente estar refletindo sobre essas questões durante o aprendizado científico dos nossos alunos que a gente vai estar gerando softwares que estão mudando todo um aspecto da sociedade influenciando cada vez mais pessoas humanas eu já me sinto assim às vezes impressionada como que a computação cresceu imagina a professora Frida que estava nas origens da computação quer dizer eu comecei eu fiz minha graduação em 87 tive o prazer de professora Frida ser minha professora também então assim a gente não a gente não tinha ideia de como a computação tinha uma questão de futuro mas não da forma que realmente a gente já está hoje em dia e trazendo tantos problemas porque a gente imaginava que ia ser uma maravilha não é enfim mas então eu te interrompi Débora não não pode falar a pergunta que eu teria é pra vocês dois seria exatamente quais são as perspectivas vocês a gente vai demorar muito pra encontrar soluções ou não eu vejo que a gente vai ter que eu não vejo no longo prazo uma outra solução que seja diferente disso em algum momento acho que vai ser uma questão de sobrevivência das democracias de sobrevivência das sociedades se a gente extrapolar isso no longo prazo então eu vejo que esse é o único caminho possível então quanto mais cedo nós começarmos a fazer essas pequenas mudanças melhor mas eu também não acho que é fácil nem que vai ser rápido então concordo com em resumo eu concordo com o Caio eu acho que as instituições elas estão mobilizadas no modo que elas nunca eu nunca tinha visto antes a gente já participa de conversa com os três poderes você vê os três engajados tentando escutar a academia porque esse conhecimento já está nesse exágio de discussão e aí eu aproveito para falar que eu admiro muito essa disciplina essa iniciativa todas essas discussões sobre computação ética e o modo como vocês conseguiram trazer essa pauta tão importante para a área da computação que é uma coisa que a gente vê muito pouco como alguém de fora com parabéns e obrigado por deixar um pouquinho parte disso falando aqui a gente vê que os três poderes estão mobilizados e estão querendo conhecimento inclusive de falas como essa que a gente teve aqui para poder tomar atitudes com relação a isso algo que não acontecia com tanta frequência antes a nossa proposta a nossa proposta do INCT sobre como identificar a origem de informações falsas no WhatsApp estava pronta antes do segundo turno da eleição de 2018 isso federal que não quis anexar a investigação dessa fake news enfim as outras instituições também não tomaram providência então eu acho que em parte a gente tinha uma quantidade de conhecimento de grupos dedicados a isso muito grande que estavam sendo ignorados colocados no segundo pano algo que agora não está acontecendo com tanta frequência assim a gente está sendo muito mais ouvido muito mais levado em consideração e essa discussão está sendo posta nas origens nas pessoas que trabalham fazendo software nas pessoas que trabalham com leis específicas para isso então eu acho que o cenário vai ser diferente o cenário do WhatsApp por exemplo nessa eleição municipal vai ser muito diferente do cenário de 2018 uma série de fatores eu acho que a tendência é que pelo menos do jeito que aconteceu em 2018 não se repita a gente pode ter outros problemas ligados à radicalização a polarização sem dúvida mas eu acho que na parte da tecnologia a sociedade como um todo teve um aprendizado muito importante do ponto que é perigoso subestimar os efeitos colaterais de não prestar atenção a esse tipo de tecnologia e a relação dela com a política com a ética e tem várias outras frentes nesse sentido eu também sou um pouco mais otimista de sentir que as coisas estão melhorando como alguém que já trabalha na área já quase 10 anos eu nunca vi esse é o momento que eu tenho visto mais debates sobre o tema em diversos ambientes diferentes até mesmo nesse momento de pandemia e em diversos contextos então eu acho que nesse sentido a gente está melhorando em integrar diferentes setores academia as plataformas governo porque é uma solução que passa por todos os atores não é uma solução que é apenas tecnológica ou judiciária ou legislativa passa por todos todos têm um papel inclusive os usuários ou talvez até principalmente os usuários mas então nesse sentido eu sou mais otimista de achar que a gente está caminhando para isso coisas iniciativas estão sendo feitas o assunto está mais em pauta e está sendo mais debatido e no geral também assim eu acho a matéria de computação ética sociedade bem vanguarda que já já existe há bastante tempo né eu não sei desde quando existe mas assim no geral ver a questão de ética ser debatido dentro da computação especificamente nas áreas de engenharia de software de inteligência artificial e as implicações do que a gente desenvolve na sociedade as implicações de como a gente desenvolve do processo de desenvolvimento das consequências do que a gente desenvolve essas questões nunca foram muito debatidas eu acho que agora muito recentemente ainda está surgindo um debate maior nessa nessa área inclusive eu falo com profissionais que não tinham curso de ética no curso deles em computação e que essa não é uma preocupação então assim é uma matéria super importante eu tenho muito orgulho de ter passado pelo curso no sentido que é uma matéria que já existe há tão tempo outros cursos não tem e outras áreas deveriam ter também tipo design existe o design ético também né então comunicação imagino que seja também sabe então em todas as áreas então eu acho que é algo que a gente deva valorizar bastante ter essa disciplina no currículo eu tive ainda bem ética na minha faculdade de comunicação lá na UERJ tem outros só para finalizar tem algumas iniciativas que tem chegado perto da dimensão econômica disso tudo porque é muito caro manter essas campanhas de desinformação a gente está falando das campanhas não de um boato mas de campanhas a desmonetização muitas vezes do facebook com os anunciantes saindo retirando anúncios chegou a patamares obviamente que considerando o facebook como um todo não são significativos mas que foram suficientes para fazer a empresa se posicionar ela não queria se posicionar então você tem um ponto em que você está tendo consequências econômicas para as próprias plataformas que é uma linguagem que elas entendem muito bem e que tem feito elas se mobilizarem rapidamente e é uma das raízes da questão assim tudo isso acontece porque existe alguém financiando e existe alguém ganhando dinheiro com isso então se a gente quiser atacar esse é o core da questão e que é difícil de atingir mas é importante entender que existe um movimento organizado financiado e capitalizado em cima de todas essas questões que a gente trata aqui muito bem então antes da gente encerrar só queria lembrar porque teve uma pergunta aqui do Roger que disse que queria o certificado então quem quiser o certificado por favor preencher o formulário bit.ly formulário tracinho presença presença né certo que aí preenche o formulário vocês receberão o certificado tá e a gente anotou aqui professora Frida né foi atrás de algumas referências que o João comentou e a gente colocou aqui eu procurei eu não consegui o livro de Caio que ele falou mas foi muito rápido é não sei qual é o melhor lugar para eu mandar imagina qual é o nome do livro qual é o nome é memes to movements eu vou mandar bote aqui no bate-papo da sala que o Wilton bota no slide é o Wilton como apresentador eu botei no chat no chat pronto aí o Wilton já vai colocar aí vocês também bom agradecer né vida e Caio faça aí o chamado para para os colaboradores porque nós temos um desafio nós conversamos já do ano com o João né e a equipe assim da gente fazer temos algumas coisas já elencadas né alguns projetos que a gente gostaria de dar continuidade inclusive o projeto da Tatiana que a gente convidou mas ela não pode vir né que é a tese doutorado dela tem algumas coisas que ela gostaria de desenvolver que conta com a participação da computação né então a gente está querendo temos algumas coisas né então fazer um chamado aí final Caio então é isso a gente tem o NUSOL o Núcleo de Desenvolvimento de Software Livre do Onda Digital onde a gente pretende criar um grupo de estudo e desenvolvimento de software livre é quem está além de ser do Onda Digital a professora Débora que também está à frente especificamente dessa iniciativa sou eu professor Marlon e a ideia é atrair estudantes que tenham interesse no desenvolvimento de software livre um dos nichos que a gente pretende atuar é nesse nicho de desinformação onde a gente pode onde tem muitas possibilidades de colaboração com os projetos lá do grupo que o João faz parte também então quem tiver interesse em desenvolver software livre focado também nessas em testes que são importantes para a sociedade como essa de desinformação fiquem ligados que a gente vai compartilhar uma chamada em breve para interessados e assim eu recomendo fortemente porque isso abre muitas portas assim até mesmo profissionais principalmente principalmente profissionais então assim eu comecei desenvolvendo software livre e consegui fazer minha carreira todo esse software livre então eu acho que é um caminho que é super é onde você mais vai aprender e mais vai ter capacidade de desenvolver suas habilidades e assim são ferramentas que os melhores lugares do mundo usam acho que a gente já teve a palestra nesse ciclo sobre o software livre não foi com a Aurélia e o Valencio então eu não preciso reforçar aqui acho que vocês já foram muito bem convencidos então fica o convite para todo mundo que tem que tem interesse então meninos João quer dar suas palavras finais? João quer só agradecer agradecer o convite e de novo ressaltar o quanto é um privilégio você tem um espaço como esse para discutir computação ética dentro do ambiente universitário realmente um ponto de vanguarda eu estou aberto se alguém quiser conversar mais sobre algum tema ou levar essa conversa para outras instâncias pode ficar à vontade para entrar em contato valeu gente obrigado a gente só tem que agradecer a sua colaboração a sua boa vontade dos dois né Caio e João Guilherme pode contar sempre com certeza vamos vamos abusar muito ainda e muito sucesso para vocês muito obrigado gente sucesso a todos bom então encerramos nosso encontro hoje vamos lá vamos lá Obrigado.